Música É zúrna baixa feia, miro mi gai keleia Tic-tac, 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 tic-tac Grazie a piang! Uno, dos, dos! Tic-tac, 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 tic-tac Alho! Música É altijd, της능 trèsśli vềm, miro mi gai keleia É zúrna baixa feia, miro mi gai kezro Vamos lá, harem, harem, que é cajica que resistem Vamos lá, harem, harem, não se tem, se tem, se tem Vamos lá, harem, harem, não se tem, se tem, se tem Urca sucio! Música 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 Spune așa Dacti po dacti Tipo dacti Música Música Fungu e suit arrelere din cer Singer Fie talentul lui Sander Ai Sander, răbă-te măre Cabe' num vatã-l viata'-i fost valoare OÒ Are stoppã de boier Zander, sandboxuş店 Fieeea standard, sandbox ambigu Lui vorm de interes S, S, S Aloo É zurna, baixa, veia, miro mi caicheleia Are stoppã de poier, e é Sander, Sander, Sander Ai Sander, dê-te mare, ai nevastã cu doloare É zurna, baixa, veia, de la Sander É zurna, baixa, veia, miro mi caicheleia É zurna, baixa Pentru ce vizent, ce talentă, number one E Sander și Grațian Ce talentă, number one E Sander și Grațian, fiat Ce talentă, number one Sander și Grațian Ce talentă, number one Grațian, fiat Tati, 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 tati É zurna, baixa, veia, miro mi caicheleia É zurna, baixa, veia, miro mi caicheleia E auzi E bucã cu piațã uvis E bucã cu piațã uvis E bucã cu piațã uvis E șefata, e alis E șatal u Grațian E alis, e number one E bucã cu piațã uvis E regina ta alis E a șatal u Grațian E a nimic nu înăbar E zurna, baixa, veia E bucã cu piațã uvis 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 O que você está no primeiro É um dar, 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 dar A Ciorciosky A Ciorciosky 1, 2, 3, 4 A Ciorciosky 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 A Ciorciosky